Eu já entrevistei ele 500 vezes. Mas ele disse que há muito algodão doce. Eu nunca entrevistei você. Qual o teu nome? Meu nome é Gustavo. Você nasceu onde, Gustavo? Eu nasci em Tianguá, que teve. Ah, Tianguá. Quando você tem? Tenho 13 anos. 13 anos. O senhor é casado, namora até viúvo, separado? É muito curioso, hein, seu Eric? É, o seu trabalho, estudo, é aposentado? Trabalho, estudo, faço tudo. É estudar em que série? Na oitava série. Que colégio? Colégio Vicentina Freire. Legal e mucamba, né? Isso. Legal. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É o algodão doce. É o algodão doce. Tchau, tchau, tchau.